A justiça eleitoral quer evitar que a cidade fique suja de santinhos no domingo. A fiscalização vai ser feita com a ajuda de câmeras. Mesários em treinamento. É a última etapa. Urnas a caminho do local de votação. Desde as primeiras horas dessa sexta-feira, o TRE transporta as urnas na capital. Hoje e amanhã, servidores e voluntários trabalham nos últimos preparativos para o pleito. E há uma preocupação com os pequenos e grandes crimes. Os crimes de maior potencial, o transporte legal de eleitores e a efetiva compra de votos, realmente é uma apuração que precisa ser mais detalhada. A justiça eleitoral quer garantir que a cidade fique limpa no domingo. Por isso, o derrame de santinhos pelas ruas é considerado crime. E o monitoramento vai ser feito por meio de câmeras dentro e fora dos locais de votação. Nesta eleição especificamente, nós estaremos muito mais aparelhados através dessa parceria com a vigilância das escolas. Além, portanto, das câmeras da Secretaria de Segurança Pública, com as quais nós já estamos trabalhando e que já foram utilizadas em outros pleitos e que são muito úteis, além delas, nós teremos também as câmeras das próprias escolas. Quem for identificado cometendo esse tipo de crime vai ter problemas com a Polícia Federal. O esforço vai ser realmente a identificação do autor, porque o fato por si só, a imagem por si só, já nos dá a materialidade delitiva. O Ministério Público Federal também vai acompanhar o pleito. Então, ainda que não seja esse derrame, esse descarte de panfletos de santinhos, não seja feito no lado da sessão de votação, no local de votação, se for feito em outros locais, em vias públicas, as pessoas, o candidato e os demais responsáveis poderão sim ser punidos por essa prática. Além disso, os partidos que ao longo da campanha não cometeram agressão ao meio ambiente vão receber um selo verde. Denúncias de crime ambiental, boca de urna, compras de votos, por exemplo, podem ser feitas por telefone ou por meio do e-mail do TRE aqui no Amazonas. É, você sabe que a eleição deste ano vai ter a identificação biométrica. Nós vamos agora ao vivo ao TRE com a repórter Priscila Mello. Boa noite, Priscila. Quem não fez lá a biometria, o cadastro, não vota, não é isso? Pois é, Marcela, boa noite. Realmente, quem não fez o cadastramento biométrico não vai conseguir votar nesta eleição. E a biometria é a grande novidade deste ano que vai começar a valer aqui na capital e em mais nove municípios. Hoje nós vamos fazer uma demonstração bem rápida de como que vai ser esse processo domingo, né, do sistema biométrico. Quem vai explicar melhor pra gente é o coordenador de logística aqui do TRE, o Leandro Nascimento. Leandro, boa noite. Como que vai ser o processo a partir de domingo? Boa noite. O eleitor vai se apresentar na sessão eleitoral, levando o documento de identificação com foto e o título de eleitor, se ele tiver. E o mesário recebe, digita lá no microterminal o número do título do eleitor, confirma e o eleitor automaticamente é habilitado, desde que a digital seja reconhecida. Quando o eleitor é habilitado, ele vai fazer a votação. Escolhe lá o número do seu candidato. Primeiro a votação pra ser realizada é vereador e depois, na sequência, o eleitor vota para prefeito. Pronto, concluiu a votação. Agora, coordenador, porventura a biometria de algum eleitor não seja reconhecida. O que vai acontecer? É, o mesário vai tentar mais três vezes, ou seja, quatro tentativas de identificação e se não for possível, ele vai solicitar que o eleitor informe o ano do nascimento. E a partir da confirmação dessa informação, é possível habilitar o eleitor. Agora a gente percebeu que é um processo rápido, né? Realmente reduzir o tempo de votação com a biometria, o eleitor vai precisar ainda assinar algum tipo de documento? Não, o processo ficou bem mais rápido, mas o eleitor que foi identificado biometricamente não precisa assinar. Ele já vai assinar com a identificação digital. Só vai assinar aquele eleitor que não for reconhecido. Então o processo ficou muito mais rápido e muito mais seguro. Agora, vai ter algum tipo de comprovante impresso depois que ele votar? Sim, o caderno de votação permanece o mesmo, inclusive com a inovação de ter a foto do eleitor para facilitar a identificação pelo mesário. O comprovante de votação continua sendo entregue após o fim da votação. Tá bom, muito obrigada pelas suas informações, coordenador. Pois é, Marcela, é isso. A biometria veio, além de reduzir o tempo da votação, veio justamente aí para garantir a segurança do voto de você aí de casa. Volto com você no estúdio. Obrigada, essa foi a Priscila Mello, ao vivo lá do TRE, na Zona Centro-Sul aqui de Manaus. E apesar da biometria, é preciso ter um documento com foto. E esse foi um dos motivos que fizeram muita gente ir ao Instituto de Identificação hoje, em busca da carteira de identidade. A foto foi tirada ali mesmo, na hora. Tô precisando, moço. Perdi todos os meus documentos. E a identidade é o fundamental para tirar os outros. O mutirão que começou ontem, terminou hoje. E olha, tinha muita gente. Agora são 8h45 da manhã. O local onde as pessoas estão tirando a carteira de identidade é mais ou menos ali na altura daquela grade branca. E a quantidade de gente que veio tirar o RG só aumenta. A fila já chegou na Avenida Constantino Nery. Esta é uma espera que exige muita paciência. A senhora chegou a que horas aqui? 6h da manhã. Já esperou pelo menos há quanto tempo? Umas 3h. Foi um anda e para, anda e para. Difícil não reclamar. Saímos de casa cedo, se sacrificamos para chegar aqui, para enfrentar tudo isso aqui. Eu entendo que os PAC não estão atendendo o público como deveria. É, mas só restou esperar a vez mesmo. Para quem perdeu todos os documentos, como o seu Vanderlei, o RG é indispensável para conseguir emprego, por exemplo. A Polícia Civil diz que o número de pessoas que vieram em busca do documento foi bem acima do esperado. A ideia inicial era para atender 600 pessoas por dia. Tranquilamente eu te garanto que eu tenho mais de 5 mil pessoas só hoje para fazer o atendimento. Quem deixou de receber a carteira de identidade pode buscar até amanhã de manhã. E começou hoje a campanha Outubro Rosa de combate e prevenção ao câncer de mama, o segundo tipo de câncer que mais mata no mundo. A linha é a 640. A cor rosa destaca o ônibus do transporte público que iniciou hoje uma viagem contra o câncer de mama. Levando as pessoas, as mulheres, o quanto é importante acompanhar, fazer o seu exame, a prevenção à saúde. Bom seria se fosse apenas uma viagem que terminasse na parada de ônibus. Mas a realidade é bem diferente disso. O crescimento de 22% de casos de câncer de mama no Brasil preocupa. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres. Aqui no Amazonas, segundo uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, até o fim do ano, pelo menos 1.120 mulheres devem ser acometidas com a doença. Hoje o câncer de mama está matando muitas mulheres, muitas mesmo. Até mesmo porque mulheres que têm vergonha de se autoexaminar, de se tocar. Mas hoje, abraçando essa causa da campanha Outubro Rosa, faz bem a saúde das mulheres. Quando o câncer de mama é diagnosticado no início, as chances de cura são de 95%. Por isso, a prevenção é o melhor caminho. E foi isso que fez esta empresa de ônibus do transporte público, que colocou nas ruas um ônibus cor-de-rosa, para chamar a atenção da população sobre a doença. O passageiro que tiver oportunidade de adentrar do ônibus, contará com uma equipe treinada e conhecimento científico para levar informações, conscientizar, orientar sobre a prevenção, a importância da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. E o trabalho dá certo sim dentro dos ônibus. Eu acho muito legal, até estava comentando, que essa energia, essa alegria, essa motivação e até o material mesmo que eles passam, é muito importante. Para conscientizar, está de parabéns por essa iniciativa. E eu espero que continue incentivando sempre as mulheres do Amazonas. A campanha vai até o fim de outubro e vai contar com a parceria de instituições de combate ao câncer de mama aqui da capital. Sábado é o dia do idoso e a gente aproveita para refletir sobre os direitos da terceira idade. É nesse momento da vida que pais viram filhos e muitas vezes são considerados incapazes. E muitos têm encarado essa chegada com bom humor. A união e afeto de um casamento que dura 50 anos. Por toda a vida, Jorge e Zilma caminham juntos. O tempo passa, a melhor idade chega e com ela, as dificuldades, discriminações. Vou logo xingar, né? Eu é velha para ficar em casa, então há essa discriminação. Seu Jorge também reclama que os idosos são vulneráveis por causa da falta de segurança nas ruas. A gente não pode ir no começo à vontade, aqui a pé andando, com medo. Se você volta vivo ou não. Manaus tem 6,5% de idosos. O rosto, marcado pelo tempo, leva consigo às dificuldades com a idade. A falta de educação começa desde a parada de ônibus. Seu Francisco trabalha em frente a esse ponto há 10 anos. E já viu várias cenas de desrespeito. Tem muito espaço nos ônibus atrás. Eles fazem questão, eles dizem que é hora da empresa. Para errar na frente, às vezes só tem 3 lugares na frente. Os caras vão ao lado do motorista e vão zemboler. O ônibus dá cara freada ali. Nessa parada, a maioria dos ônibus chega lotado. Tem idoso que vai em pé. Não consegue, está tudo ruim o transporte coletivo. Os velhos vão todos em pé. O motorista não vai por trás para entrarem. Seu Albertino também não teve a mesma sorte. Deveu a levantar, dar o assento para as pessoas que têm prioridade. Mas, isso é difícil. O exemplo mais comum de tanto as pessoas que são maiores de 65 anos, ou até mesmo os jovens, está aqui no ônibus. O certo é ceder o lugar para quem tem prioridade. Mas, muitas vezes, as pessoas não realizam isso. E quem está na melhoridade pode reclamar. Existe um leque de vários crimes em que os direitos do idoso são violados. Tem, inclusive, jovem que finge até que está dormindo para não dar o lugar para o idoso. Os idosos têm direito à fila de prioridade. Mas, isso não acontece em alguns órgãos, principalmente nos públicos. No INSS... Muitas vezes, o idoso vem só. Às vezes, ele não sabe responder uma pergunta, ele se atrapalha. Aí, a pessoa que está atendendo tem que ter paciência. Se não quer trabalhar, tem muita gente que quer trabalhar, né? E até na área da saúde. A falta de medicamento e a demora em conseguir uma consulta, uma cação de um exame de laboratório, por exemplo, que é o mais simples, né? Agora, você imagina a especialidade, né? E quando a situação se torna mais complicada? Segundo a SSP, nos primeiros oito meses de 2016, foram registradas, só em Manaus, 5.411 ocorrências de violência contra a pessoa idosa, 1.014 furtos, 753 roubos, 580 ameaças. Calúnia, injúria e difamação foram 497. Além de outros crimes, como ameaça, violência doméstica, estelionato, lesão corporal, maus-tratos e até homicídio. Muitos idosos, eles não querem fazer a denúncia. Muitas vezes eles querem uma orientação de saber como fazer. E muitas vezes é questão social. Então não custa nada as pessoas procurarem a delegacia ou procurarem se orientar, né? Orientamos quanto aos seus direitos preconizados na lei, né? E também chamamos a pessoa denunciada, de modo que possamos mediar esse conflito. Uma dessas pessoas que passou pelo abandono da família foi Raimunda. Foi através de uma amiga que ela reencontrou a esperança. Um novo lar. Ela é um dos 50 abrigados pela Casa Vicente de Paulo, que cuida das pessoas que estão na melhor idade. Eu tinha problema de diabetes, eles davam aqueles vestígios. Então eu não fui de aboração. Aí uma amiga minha me arrumou essa internação. Hoje a turma comemora o dia deles. Teve festa. Quem cuida sabe que eles precisam de atenção que não tiveram da família. Não só os filhos como os netos e tudo vão deixando. Infelizmente vão excluindo o idoso da família. Então ele se sente muito sozinho. E o pior de tudo, muitas das vezes, essa família maltrata, não cuida. E o destino fez também com que o seu Raimundo, que já foi voluntário da casa, a morar lá. Depois de um problema de saúde, ele é o mais engraçado da turma. Você é bastante animado, né? Não, não sou mimado. Não, mimado é mais velho que eu. O sorriso de hoje antes era tristeza. Solitário, não tinha como morar sozinho por causa da saúde. Fui lá, vim lhe buscar. Eu digo, eu não vou não. Passado outro mês, outra reunião, eu vim lhe buscar. Eu digo, agora eu vou. Porque eu estava muito debilitado mesmo. Não feche os olhos. Encha eles de carinho. Como diria a música, tudo o que você precisa é de amor. Com certeza. O Jornal em Tempo de sábado, amanhã, começa às 10 para as 6 da noite. Você não pode perder. Bom fim de semana. O Jornal em Tempo de sábado, amanhã, começa às 10 para as 6 da noite.